Bom senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu estou aqui para trazer uma primeira gameplay desse novo simulador chamado TCG Card Shop Simulator, que eu nem joguei, mas eu já considero simplesmente um dos melhores simuladores já feitos na história dos games. Senhores, estamos presenciando o nascimento do GOT de 2024, o que é o jogo do Mamako perto de TCG Card Shop Simulator? Aí você vai me perguntar, Blake, que diacho de jogo é esse? Calma que você vai entender, calma que você vai entender o porquê que eu já estou louco para jogar esse game aqui. Bom, vale ressaltar que o game foi lançado recentemente na Steam, ele infelizmente não tem português, tá? Eu botei uma musiquinha de fundo aí porque ele também não tem uma música no lobby, mas enfim. Vamos iniciar a nossa jornada e você vai conhecer TCG Shop Simulator e tem outras coisinhas a mais que eu quero falar nesse vídeo, se liga. Bom, eu acabo de spawnar aqui no que provavelmente é a frente da minha loja e o bairro onde fica a nossa loja. Quem acompanhou os simuladores que eu trago no canal com certeza já vai se sentir familiarizado, né? Lembra bastante do Supermarket Simulator e lembra muito mais ainda o do Supermarket Barra Cyber Café Simulator, aquele que eu trouxe recentemente no canal. É literalmente esse mesmo bairro, mano. Enfim. Bom, essa aqui é a nossa loja e nessa loja a gente vende cartinhas. Cartinhas de estilo Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, essas paradas aí, esses jogos. Eu sou um doente, eu tenho coleção. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco das coleções que eu tenho aqui em casa, tá? Esse jogo aqui me chamou muita atenção exatamente por causa disso, cara. É uma parada que eu curto pra caramba e olha o nome que tá escrito ali. Tetramon Duel Master. É uma mistura de quê, mano? De Pokémon com Digimon, Yu-Gi-Oh! Powered? Sei lá. Bom, a gente vai pro nosso primeiro dia de trabalho, mas a gente precisa colocar um nome na nossa loja. Eu vou botar de... É... Blakemon. 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 Não, eu botei Blamon, cara. Pelo amor de Deus, faltou... Blakemon Shop. Blakemon Shop. Aí. Tá aí, Blakemon Shop. Gostei. Uma mistura de Blake com Pokémon e loja. E tem um cara fedendo passando aqui, cara. Coitado, acho até que é um mendigo, velho. O que ele tá olhando ali? A loja tá fechada, pessoal. Deixa eu ver os NPC. Ah, os NPC são bacaninha, pô. Ah, os NPC são bacana. Não é aqueles NPC ridículo, horroroso, que tem vários simuladores aí. Bom, eu tenho milzão na conta. É... Minha loja é nível 1. E a minha primeira... Desc... É abrir o meu telefone. Mas onde é que tá o meu telefone? Como é que eu acesso o meu telefone? Ah, no Tab. Tá, eu preciso comprar packs de cartas. Tem vários, né? Tem vários packs de cartas que a gente pode comprar. Tu pode abrir. Eu não sei se tu pode colecionar no jogo as cartas. Tem variedades diferentes de uma pra outra. Umas que valem bem pouquinho. Outras que valem muito mais. Quem é colecionador de cartinhas sabe exatamente do que eu estou falando, tá? Eu sou... Eu sou dos doentes nessas porcarias, tá? Mas eu curto pra caramba. Aí tem os valores que estão abaixo aqui. Os packs que estão abaixo do valor de mercado. Qual que eu deveria comprar? Esse aqui tá mais caro. Eu vou comprar esse aqui. Tá, mas se eu comprar uma caixa não é melhor, né? Tá, eu vou comprar um pack. Vou comprar um pack. Como é que eu compro um pack? Calma, como é que eu compro, mano? Não, aqui não é pra comprar. Volta. Ah, aqui é o... O valor de mercado. Tô viajando, cara. É aqui que eu compro. Tá, eu só tenho essas aqui pra comprar por enquanto, né? Aí aqui tá os outros, ó. Caraca, essas aqui devem ser só as lendárias braba, né? É ali, ó. Lendária. As cartas lendárias. Cartas épicas. Carta rara. E carta básica. A gente só tem as básicas por enquanto. Ok. Quantos eu preciso comprar? Vem 32 packs. Vamos comprar dois? Comprar dois. Comprar dois. Comprar dois. Aí. Se era pra comprar um, né? Eu não sei. Não vi. Não vi quanto é que era. Tá, eu preciso comprar. Eu tenho que esperar chegar o bagulho também na frente do shopping, né? Que já tá aqui, no caso. Sensibilidade. O mouse tá muito sensível. O mouse vai chorar. Eu de emoção e o mouse de tão sensível que ele tá. É... Pra colocar... Não, é pra colocar a caixa. Abrir a caixa no R. E eu posso jogar a caixa também. E eu posso colocar só clicando aqui. Com o botão esquerdo do mouse. Ok. Tá. É, eu devia ter comprado bem mais. Onde é que é o lixo? Isso aqui é o lixo? Ok. Cara, tá muito sensível. Eu vou ter que mexer na sensibilidade. Pelo amor de Deus. Acho que eu vou ter que comprar mais... É... Duas caixas, né? Aí em cima vai, será? Acho que vai, né? Vou comprar mais duas só pra garantir. Não, aqui é o... Aqui provavelmente é onde eu vou atender os caras, né? Quando eles virem comprar. Que é o caixa. Aí. Perfeito. Manda vir. Tô gastando uma grana que talvez não fosse pra gastar, né? Vem cá. Ah, eu tenho que mexer nos preços também, né? Eu tenho que botar preço pra venda ali. Vamos ver quanto é que eu tenho que botar de preço. Mas aqui eu tô vendendo os packs, né? Depois eu posso vender individual as cartinhas, né? Ou não. Tá. O... O valor de mercado é 3,11. O valor que eu pago por unidade é 1,76. Então eu vou botar 3 e... 3,40? Será que eles vão ficar muito putos? 3,40. Valor de mercado... Caraca. Eu vou botar 3.409. 3,40. Tá bom. 3 e 40. Pô, é um preço bom. É um preço bom. O bom que já ficou em todos, ó. Todos que é igual já fica. Muito bom. É... Eu tenho que abrir a loja, né? Senão os caras não vão vir comprar. Aí. Cara, vocês não têm ideia de como isso aqui pra mim é doentio, mano. Eu gosto demais de cartinha, cara. Eu tenho quadro emoldurado. Com todas as cartinhas... Todas os... Os tazos. Os tazos quadradinhos do Pokémon. Eu tenho todos, tá? De todas as gerações. Mas a primeira geração de Pokémon eu fiz um quadro com aquilo. Eu vou mostrar aí pra vocês já, já. Calma aí. Olha esse cara, mano. Ah, na moral. Irmão. Deixa eu meter um printão aqui que tu já vai comprar tuas cartinhas aqui. Quantas? Como é que eu vejo? 1, 2, 3, 4, 5... Acho que foi mais, hein? Tá. Aí eu tenho que botar no cartão 23,80. Posso botar aqui? 23,80. Dá. Perfeito. Aí. Mais. Gente, um segundo. Eu vou ter que baixar o som dos efeitos, senão eu vou ficar surdo, cara. Jesus. Já baixou um pouco a sensibilidade também. Meu Deus, mano. Não faz isso, pelo amor de Jesus. Quase fiquei surdo agora com esse... Ah, melhorou. 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 Quanto é que deu aqui? 30 com 60. Que isso? Ô, louco, mano. Vou vender tudo no primeiro dia. Cara. Obrigado. Quanto que vai dar aqui? Dinheiros. Eu tenho que dar 12 com 40. 60 com... Deu 47 essa compra. É 12 com 40. Aí. E agora? Aí. Caraca, eu já vendi um monte no primeiro dia. Eu preciso atender cinco clientes. Olha lá. Irmão, tu tá de sandália, irmão. Faz isso não. Faz isso. Não agride nós desse jeito não, mano. Aí. Por isso que comprou só três cartinhas, mano. Tá de sandália, pô. Esse cara tá de brincadeira, mano. Tá agredindo a moda. O outro tá de sandália também. Aí, fideu. Aí, fideu. Não, gente. Tem um bagulho que eu... Eu não tanco essa sandália, mano. Não, não dá. Anda de chinelo, então, velho. É... 4,70. 1, 2, 3... 4,80, na verdade. Aqui. 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 Perfeito. Valeu. Valeu, meu querido. Aí, como é que eu saio do caixa? F. Isso aí. Tá. O que que ele tá... Calma. Vai vim? Vai vim. Vai vim. Calma. Deixa eu atender isso aqui também. Não vou perder dinheiro. Tá. Preciso comprar um novo hack, né? Vou botar mais cartinhas. Na verdade, preciso comprar mais cartinhas também, porque já tá acabando, né? 23,80. Obrigado, meu querido. Tá. É... Dá um save já pra garantir. Dá um save. O que que é isso, cara? Autosave. Caraca, o save desse jogo é estranho, né? Ó, agora é uma pausa só pra mostrar o porquê que esse jogo aí me dá gatilho. Quer ver, ó? Se liga. Tô aqui só com algumas cartinhas que eu tenho, tá? Eu tive que tirar de dentro da minha case ali, ó. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Ó. Cartas do Yu-Gi-Oh. Ó o Mago Negro aqui. Esse aqui é o Maipika de todas. Não tem como, né? E essas cartas aqui, elas são os modelos que eram utilizadas no desenho, no anime. Não é as outras que tem a descrição da carta. Eu tenho aquelas ali também. Mas essas daqui eu considero os meus xodó. E tem mais. Se liga. Ah, mas é só a cartinha que você tem, Blake? É só a cartinha que eu tenho? Se liga aqui, ó. Ó. Azul. Ó. Tudo tá azul guardado aqui. Tem várias folhas aqui. Tudo guardadinho, ó. Tudo pra não arranhar, mano. Tudo pra não arranhar. Eu guardo isso aqui. Isso aqui pra mim, meu parceiro. Pega fogo na minha casa depois do meu PC. A primeira coisa que eu tiro de dentro é isso aqui. Ó, ainda tem outras cartinhas aqui, ó. Da segunda, terceira e quarta geração de Pokémon que eu ainda não... Não emoldurei, mas se liga como é que elas são. Ó, ó. Aí tem o Pokémon ali. E atrás tem poder de ataque, defesa, a classe do Pokémon. Todas as cartinhas da primeira geração de Pokémon tá aqui, ó. Mano, isso daqui vinha uma em cada salgadinho. Aqui tá a coleção completa da primeira temporada. Primeira geração de Pokémon. Bom, isso aí foi só pra mostrar pra vocês o porquê que eu gostei tanto da ideia desse jogo, tá? É... Ele tá pedindo pra eu abrir packs de... Pegar pacotinhos e abrir, né? Que eu não fiz ainda. Ok, deixa eu dar o troco pra esse cara. Peraí, mano. Deixa eu pegar aqui. Como é que eu pego um? Peguei um. E deixa eu abrir o pack. E aí? Tetramon. Caraca. Caraca, vem os bichinhos. Será que... Quantos bichinhos será que tem, mano? Aí aqui tem o poder de ataque, de defesa. A vida. O valor da carta é 3,25 essa carta. Ela é uma carta ouro. Essa daqui é uma carta prata, ó. Silver Edition. Caraca. Aí tem o Kirune. Número 554. Que vale 1,05. Tem o Tetron. É... Vale 3 centavos só. Essa daqui vale 1,08. O Muffling. E o Nimbliss. Que vale 4 centavos. E tem o Lupup. Que vale 4,52. Caraca, maneiro. Aí mostra as cartas que tu pegou também, ó. Aqui tem o valor de 11,10 dólares. Só nesse pacote que eu tô vendendo a 4. Aí é foda. Aí é brincadeira, né? Aí eu tô perdendo dinheiro. Vendo a 4? Não, eu tô vendendo a 3,40. Tá, eu já tô atendendo mais clientes aqui. Deixa eu dar o troco pra essa moça. Quantos packs? Caraca, tu comprou um, cara. Hum! Não preciso nem tirar troco. Aí, obrigado. Tá, eu posso comprar mais? Eu quero comprar mais. Sai daí. Eu tenho que comprar mais um... Ah, eu tenho que abrir 3 pacotes de carta. Calma aí, eu achei que era um só. Nem vi. É... Como é que eu pego? Botão direito. Aí eu abro com o R. E botão esquerdo no mouse. Nossa, nem vi o valor da carta. Esse aqui eu peguei um com uma raridade melhor, né? 4 centavos. 2,98. O... Crogbib. O Kitsune. 18 centavos. Esmeri. 6 centavos. Hélio. Caraca, tem vários diferentes, mano. Maneiro. Preciso abrir mais uma. Pega. Dá pra tu botar mesas pros caras jogarem um contra o outro aqui, velho. É mó da hora. Pô, eu quero jogar contra eles. Montar meu deck e jogar contra eles. Surrar esses caras, mano. Mas aqui só tem cartas de monstro, né? Não tem... Não tô vendo cartas de peitiço, cartas de magias, outras trap, coisas do tipo. Ok. Ah, tem que comprar uma mesa de jogo. Exatamente isso que eu vou fazer agora. Comprar uma mesa de jogo. Cara, desculpa aí. Print. Vou comprar uma mesa de jogo já. Quanto é que deu isso aí? 10 com 20. Obrigado. 9 com 60 de troco. Aí. Valeu. E tu, moça? 1,60 de troco. Valeu. Tá, eu preciso comprar uma mesa de jogo. Essa aqui, play table. Aí. 200 conto. Eita. Tá, e pra comprar mais cartinhas? Eu tenho que chegar a nível 2. Ah, já tô no nível 2. Não, mas esse daqui vem de 2. Ah, é a licença. Vem 64, né? Ué, mas é a mesma coisa, cara. É só pra comprar mais. Será que eu deveria ter feito isso? Aí, pra comprar de... De... De pack, de caixa grandão. É que é nível 3. Acessórios. Ah, eu tenho que comprar os bagulhos pros caras que tão fedendo. Nossa, velho. Tá, é... Calma, tem alguém me roubando? O que começou essa música aí? Colocar uma mesinha aqui, então. Vamos ver os caras jogarem. Eu quero ver os caras jogarem. O que eles vão jogar? Aí. Vamos precisar dar troco. 9,80. Obrigado. Caraca, esse cara comprou muita carta, velho. 2,60. Tá, essas cartas que eu abro. Pra que que servem essas cartas que eu abro? Ó, o cara vai jogar, o cara vai jogar. Vai esperar um amigo pra jogar. Ah, lá, 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 lá. Ah, não posso jogar contigo, né, mano? Tá, tá. O álbum é no R. Ah, esse aqui é o... Caraca, igual o que eu mostrei pra vocês aqui que eu tenho, ó. São 1.320 cartas diferentes. Eu tenho só 19. Mas como é que eu acesso a... Eu posso vender se eu quiser. Caraca. Mas como é que eu coloco ela de volta? Não, eu quero... Isso. Nossa, achei que eu ia jogar fora a minha carta. Tá, como é que eu guardo meu álbum R? Maneiro. Então eu posso abrir cartas, então, e colecionar. Ah, maneiro, pô. Eu quero ter todas. Os caras jogando lá. Ah, lá, os caras jogando. Calma aí, ó lá, lá. Ó, os caras jogando, véi. Caraca, maneiraço. Ah, na hora que eu ia fazer o print, agora o cara tá esperando ali pra jogar. Caraca, isso aqui é maneiro demais, mano. Quero ampliar essa loja e botar várias bancas aí pra galera sentar e jogar. Ah, eu ganho dinheiro por eles ficarem jogando ali. Devo ganhar, né? Maneiro demais. Eu até imitaria o Cariani agora, mas é que a minha garganta não voltou ainda ao normal, né, gente? Ah lá. Ah lá, pessoal jogando. Ah lá, 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 lá. Pô, tô vendo todas as tuas cartas aqui, mano. Pô, maneiro fica o desenho das cartinhas ali certinho na mão do cara, velho, ó. Pô, isso aqui pra quem é louco no jogo igual eu, né? Quem curte essas paradas aí. Maneiraço, velho. O cara vai lá sentando pra jogar. Pô, eu preciso comprar mais cartas. Manda vir, manda vir. Ah, eu só botei no carrinho. O que é isso aqui? Cara, eu posso criar um evento. Eu posso criar um evento de cartas. Não, não brinca comigo. Não brinca com um negócio desse que eu não tô preparado pra algo assim, mano. Você tá de brincadeira. Coloca aí. Esse aqui é o pack que vem com 120 e poucas cartas, né? Não, 64. É, não deu pra botar aqui. Ah, não, ainda tem algumas. Aí. Pô, pena que eu só tenho um tipo de pack ainda por enquanto. Pô, não. Vi criança vim aqui. Eu só vi adulto vim aqui até agora comprar, tá? Olha lá. Vai rolar, vai rolar uma play. Fechou uma play. Pô, esse cara fedendo aqui é brincadeira, mano. Esse cara fedendo, né? Eu preciso esperar 10 caras jogar. Sai daí, mano. Tá fedendo, cara. Vai tomar um banho. Olha lá. Entrou aqui só pra... Qual que é, irmão? Deixa eu ver. Esse cara não tem o Exódio, não tem o Mago Negro. Ô, maneiraço o jogo, tá? Eu curti o joguinho. Tô louco pra ver essa loja grandalhona. Como é que eu finalizo o dia? Tipo, já tá acabando, né? Ah, não. Aqui é as configurações do jogo. Deixa eu ver pra aumentar a loja. Expansão. 300, 400, 500, 600. Aí tem várias expansões. Nossa! Caraca, o tamanho que fica essa loja, velho. Olha isso. A última expansão é 6 mil. São 20 expansões. Caraca, tem muita coisa pra fazer aqui, velho. E tem... Tá, volta. Sai daí. E se eu comprar? Esse hackzinho aqui serve exatamente pra botar o quê? Um display pra colocar carta por carta. Esse aqui deve ser insano. Pra vender as cartas mais caras. Aí tu pode comprar um mais insano ainda, todo de vidro, ó. Pra botar as cartas ali. Cara, workbench? O que a gente pode fazer com as cartas ali na workbench? Maluco. Pô, tem uns bagulho muito da hora, velho. Nossa, tem uns bagulho muito legal no joguinho. Tô louco pra liberar esses trecos tudo aí, já. Aí vai. Ai, vai acabar o dia. O cara fez alguma jogada da hora ali, porque ele comemorou. Vamos pular o dia. Dois clientes insatisfeitos. De 25, né? Ok. Tá, mas esse cara tá comprando coisa ali. Ah, o cara foi embora e não pagou, é isso? Na real, ele nem deve ter comprado, né? Tá, tem que esperar 10 caras... 10 partidas ali acontecer, né? Aconteceu 6 até agora só. Tô com 799. Nossa, já tá aberto? Ah, agora tá aberto. Vem, 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 pessoal. Vem comprar, vem comprar, na moral. E se eu abrir mais um pack? Eu peguei dois. Sem problema, abre dois. Vou colecionar a cartinha. 76 centavos, 7 centavos. Ó, 3 com 20. Mais cartinhas novas. Valor nem... Ah, devia ter visto o valor primeiro. 3 centavos, 20 centavos. Caraca, isso aqui é um Golbat, Zobat, né? Na cara dura. Nanomite, 4 com pouco. Betrang, 22 centavos. Aquelas cartas cromáticas, né? Como é que é o nome daquilo? Minstar, 4 com 5. Maneiraço. Tu tá louca, tia? A tia comprou a loja. Olha isso. Tiazinha tá louca das ideias, mano. 100 pau ela me deu das 68 a compra dela. Que isso, cara? Essa aqui é das minhas. Essa aqui não tem... Ai, eu dei dinheiro errado. Eu tenho que dar 32. A tia não tem medo de gastar, não. Falou de cartinha, ela quer gastar. Não posso ver cartinha, mano. Que eu enlouqueço, velho. 1, 2, 3, 4. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí. Tomou banho, né, tiozão? Isso. Chega aqui pra comprar vários. Desse jeito eu vou chegar nos meus mil de volta. 9 conto. Aí, perfeito. Ah, mas cadê o pessoal pra jogar, velho? O pessoal tem que jogar. Eu quero fechar aquela task ali. Vou fazer os dois primeiros dias, então, nesse vídeo aqui, tá, gente? Se vocês quiserem mais conteúdos do jogo, deixa o like e comenta aqui embaixo. Provavelmente esse vídeo aqui vai estar saindo na parte da tarde, tá? Então ele vai ser um vídeo extra. Eu já gostei muito. Provavelmente eu vou fazer live jogando pra upar minha loja. Tá na hora de eu comprar carta. Se pá, tá na hora de eu comprar mais uns packs, né? Minha loja não subiu de nível, hein? Ah, já tá nível 2, já. 17 conto. Obrigado. Aí. Obrigado. Acabou as cartinhas ali, né, mano? Tem que botar mais cartinhas lá. Primeira vez que eu te vejo aqui na loja, cara. Tu não é o cara do Ranch Simulator? Tu é, sim, o personagem do Ranch Simulator? Valeu. Deixa eu comprar mais cartas. Ó, já liberou esse aqui, hein? Não, liberou a licença pra comprar. Que aí vem 4 de uma vez. Pega 2 desse aqui. Acessório. Acessório pra carta prata. Caraca, que da hora, mano. Tá, chegou as minhas cartas. Ai, eu sempre coloco no carrinho e não compro, né? Esqueço que eu tenho que vir comprar. Vamos pra ir. Deixa eu botar ali rápido, antes que chegue cliente e fique reclamando. Aí. Comprei duas caixas, vai dar pra preencher tudo. Tranquilamente, vai sobrar ainda. A loja já tá abarrotada de cliente, já. Preencha aqui, preencha aqui também. Joga no chão. Tem 10 cartas aqui ainda. E aí, gente? 3 reais de troco. Cara, tu pegou uma sacola pra pegar um... Um coisinho de cartinha. Tá de brincadeira, mano. Tem um brincalhão, não é possível. Vai lá, vai lá, vai lá jogar. Fecha um match ali com o cara. 3 com 2. 3 com 2, não. 3 com 20. Opa. Trocou a mais, tu pode dar. Trocou abaixo, não, né? Malandro, é eles. Aí se eu pegar mais uns... Coisinha pra B aqui, rapidão. Deixa eu ver. Já tenho, já tenho. Opa, aquele ali eu não tinha, hein? Esse eu acho que eu não tenho também. O Sunflork. Clow Up eu tenho. Minstar eu já peguei. Não sei se nessa mesma variação. Porque tem variações diferentes da mesma carta, né? Tem uns que eu posso vender, né? Os repetidos. Será que eu posso vender? Esse aqui eu já peguei vários deles. Esse Nanomite também. Mas nesse caso ele veio na variação diferente, né? Ó. Tá rolando. Tá rolando, tá rolando. Caraca, o Heisenberg tá assistindo a... A play dos caras ali, ó. Não, e obviamente eu meto os prints sempre, né? Bora, Heisenberg. Vai comprar ou não vai? Entrou aí só pra assistir. Valeu. Bora, gente. Dá a vaga pro cara jogar aí também. Só tem sete até agora. Sete de dez. Se eu comprar outro hack, será que vende mais? Vou meter mais um hack que eu acho que vende mais. Se eu botar dois. Eu posso botar um desses... Eu tô muito querendo botar um desses aqui pra ver. Tô muito querendo um desses aqui pra ver. Dane-se. Eu vou gastar uma grana pra ver. Eu vendo as cartinhas separadas. Será que... Como é que funciona isso? Putz, eu vou ter que tirar isso daqui. Não. Isso. Não. Pega tudo menos a coisa que eu vou pegar, véi. Aqui tem dois lados, né? Eu coloco os bagulhos aqui? Não, eu coloco as cartinhas aqui. Ah, é pra vender as cartinhas aqui. Eu quero vender das minhas. Será? Quatro contas essa daqui vale. Posso pegar essa aqui também? Ó, essa aqui vale três contas. Tô pegando as mais caras da minha coleção. Aí é brincadeira, né? As que vem repetida vai fora. Aí é brincadeira. Tá. Consegui botar ali? Lá. Maneiro, pô. Aí eu tenho que botar o preço, né? O preço de mercado é esse? Ô, não vai comprar. Não vai comprar. Se eu botar cinco, eu dou cinco reais. Não vai comprar antes de eu botar o preço. Sai daí. Nossa, eu botei muito alto. É, minha carta eu boto o preço que eu quiser. Vou botar aqui quatro com... Quatro com vinte. Quatro com vinte. E aqui? Aqui vai ser três e dez. Três e vinte. Porque o valor de mercado é... Ah, quero nem saber. Aqui é cinco conto. Cincão. Cincão. E aqui? Aqui vai ser três e quarenta. Três e quarenta. Aí. Ah lá. Pô, irmão. Tu tá fedendo, né, cara? Aí é brincadeira. Tomou um banho, paizão. Seis com quarenta. Quanto lá? Sete. Puta, e o cara fedendo vai lá. O cara fedendo vai lá jogar. Aí é brincadeira. Aí ele vai ganhar do cara. Vai usar a tática do cheiro ruim pra ganhar a batalha, mano. Ah, coitado desse cara. É ele que vai jogar com o cara ainda. Ah lá. Pega a caixa. Aí, acabou. O cara fedendo jogando, ó. Me dá meu livro aqui. Deixa eu pegar outras cartas. Essa aqui tá valendo uma graninha, hein? Tem quantas vagas? Tem duas vagas ali, né? Tem três. Aí o cara pode vir comprar exatamente o exemplar que ele quer. A carta que ele quer exatamente, né? Só que aí sai bem mais caro. Por exemplo, essa carta aqui, eu tô vendendo a quatro e dez. Um pacote de cartinhas aqui vale três e quarenta, né? Só que pode não vir a carta que tu quer, né? Tem isso. Pode vir melhor. Pode vir ela. Vai saber, né? Opa. É uma só, pô. Aí. Último match. O último match que precisava. Fechou. Dez de dez agora. Dez de dez. Pega mais uma carta aqui. Qual que é a mais cara? Eu não tenho. Cadê as outras? Tá mais pra frente? Não. Cadê minhas outras cartas? Não, eu já achei trinta de vinte, então. Foi isso. Tá. Depois eu abro mais e pego mais cartas. Dois e oitenta. Aí. Dois e dez. Dois e dez. Ó o cara, ó o cara. Pegou, sacou, sacou uma carta daqui. Sacou a carta daqui. Ó lá. Caraca, vendi uma dali, mano. Seis e oitenta. Perfeito. Vender dez cartas pro... Ah! Sério, mano? Sério, cara. Acabei de vender uma. Se tivesse... Tivesse esperado, né? Terminar a treta dos caras. Eu já tinha vendido a primeira. Vender dez cartas separadas, assim. Ah, deixa eu ver se eu não pego mais umas cartas bravas ali. Eu sou dono, rapaz. Eu posso pegar quantos bagulho eu quiser aqui. Eu pago o bagulho, é meu? Eu quero as cartas, cara. Nossa, só peguei porcaria. Uma carta nova. Nossa, só porcaria, velho. Nossa. Duas cartas novas. Ah, só tô pegando porcaria, velho. Como é que eu vou pegar uma lendária? Nesses pacotes... Nesses pacotes básicos aqui. É meio difícil conseguir os bagulhos bravos, né, mano? Ah, tô conseguindo só porcaria, velho. Nossa, só porcaria. Só peguei porcaria, mano. Putz, eu vou botar um exemplar aqui só pra não deixar vazio. Bota essa daqui. Bota pelo valor que ela é mesmo. Vamos botar em promoção ainda. 10% abaixo do valor dela pra vender. 10% abaixo. Eu posso botar aqui que vai o valor de mercado. 10% a mais. A 10 a menos, ó. Aí eu vou deixar 10% a menos. Do que o valor de mercado. Irmão, não é por nada não. Mas se a gente fechar essa loja aí... Deixa eu comprar mais um rack. Vamos ver como é que tá os pacotes de cartas. Não liberou aqui ainda? Só nível 5. Nível 5 libera as brabas. E aqui eu posso botar um... Um packzinho com cartinhas de prata, ó. Cartinhas da classe prata. Tá, e onde é que é o rack desse treco aqui? Onde que é o rack dele? Tem que ser o de coisinha, não é? Não tem. Não sei como é que funciona aquele ali. É envelope, cartinhas... É silver card no caso, né? Tá, eu posso comprar ele. 21. Eu vou comprar um pra ver. Adicionando o carrinho. Não. Não vou comprar mais nada disso aqui. Vou comprar mais um rack, de repente. Mais uma mesa. Mais uma mesa. Geralmente fica um cara esperando. Tem sempre um cara que fica esperando, né? Agora ele vai sentar aqui pra esperar jogando já. R. Aí. Aí, pô. Agora sim. Abre a loja de novo, mano. Eu falei que eu ia jogar só... Nos dois primeiros dias, eu já tô no terceiro dia, cara. Isso aqui... É vício demais, cara. Esse tipo de joguinho é muito viciante, né? Mais simplesinho e bobinho que às vezes pareça que é. Pô, é viciante demais, mano. Esses displays de cartas aqui eu vou ter vários. Mas deixa eles... Agora no início é só pra tu pegar a carta boa ali pra colocar pra vender. Mais pra frente quando comprar os pacotes de carta lendária. Ó, bom preço lá. Bom preço também. Ó, eu botei os preços acima e a galera gostou. Vê só. Aí, você tava dizendo que eu tava botando carta muito caro. Cadê o muito caro agora? Todo mundo gostando dos preços, cara. Vai no cartão. Quanto é que deu isso aí? 14 com 40. Ó o Heisenberg. E aí, Heisenberg? 13 com 20. Vai lá jogar uma cartinha com o cara lá. Vai lá, joga com ele. Que animal, mano. Por que você não sentou do lado aqui pra jogar com ele? Isso. Ó, o cara já começou perdendo a partida lá. Já começou o putaço, mano. Já fez carregada, né? Foi jogar o Exódia e faltou a perna dele, né? Aí, aí bobeou. Pega aqui umas cartas. Vamos abrir. Vamos abrir pra gente fazer dinheiro. Mas não vem. Ó, essa aqui é a nova. Caraca, veio quatro cartas novas. Eu posso botar pra abrir automático isso aqui, tá? Se eu quiser. Três cartas novas, mas nem uma cara, velho. Cara, cara, cara não, né? Porra. Ô, tia, vai tomar um banho. Tá fedendo a bacalhau, moça. Oito com vinte. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Enlouqueceu. Enlouqueceu. Oito com vinte. Tia veio da academia, não tomou nenhum banho, mano. Calma. Ah, eu vendi só duas cartas até agora, né? Eu já ia dizer, não é porque não tá vendendo, mas... Tinha que chegar no nível 4 só pra comprar aquelas cartas diferenciadas. Um pouco melhor pra ver como é que é. Essas aqui, ó. Olha aí. Essas aqui... Ah, não, é nível 5. Nível 4 eu já tô. Trezentos pau pra liberar elas. Só pra liberar. Oitocentos. E as lendárias é dois mil pra liberar o pack. Pra comprar ela. E aqui tu compra... O... O coisinha inteiro, olha lá. Que vem só com cartas lendárias. Vem um deck com dezoito... Dezoito cartas de fogo. Ah, é de fogo, não é lendária. Ah, e aqui é de... Um deck com dezoito cartas de terra. Um deck com dezoito cartas de terra. Um deck com dezoito cartas voadoras. Caraca, que maneiro, velho. Isso aqui é maneiro demais, velho. Maneiro demais, velho. Good price. Mais uma cartinha sendo vendida ali. Nove com sessenta. Valeu. Cara, já tão comprando todas as cartas lá, velho. Ó, o cara comprou duas. Meu querido, peraí. Ah, veio umas cartas com valorzinho assim, ó. Eu não tinha reparado. Tá, pode ser essas aqui. Bota aqui, ó. 10% acima. Bota no preço de mercado. Não, essa é 10% acima. Preço de mercado. Preço de mercado. E bota preço de mercado. Essas aqui a gente não fatura muito em cima delas, né? A verdade é que eu faturo bastante até. Se tu for parar pra pensar aqui, aquela ali tem carta ali que eu vou vender a quatro e pouco, que ela tava dentro de um pacotinho. E aquele pacotinho ia vender por três e quarenta. Então, só uma das cartas que eu tirei dali já é mais cara que o pacote inteiro. Fora que eu vou vender as outras também. Então, né? Oito com quarenta e oito. Oito com quarenta e oito? Mas o que que tá errado nessas cartas? Não, não. Nesse preço aí. Ah, é que eu vendi uma cartinha ali, né? Uma cartinha provavelmente tá com o valor, não tá com o valor cheio. Aí vai dar centavinhos assim. Depois eu vou arredondar valores ali, né? Vem mostrar. É isso aqui que eu gosto, ó. Chega e leva... Ainda leva mais duas cartas. Obrigado. Setenta e dois contos. Pega essa. Essa é essa daqui. Bota valor de mercado. Aquela ali já tá com preço. Ok. Perfeito. Nossa, acabou minhas cartas, mano. Por isso que os caras estavam reclamando. Tinha acabado as cartas. Calma aí, meu querido. Já vou aí, já te atendo. Acabou. Ai, tu veio comprar uma coisinha de... Brincadeira, velho. Tinha tá carente, lá vai jogar com ela, pô. Três reais. Obrigado. Bom preço, viu? Tá todo mundo reclamando do... Do meu... Calma aí. Eu achei que era pack diferente. Tu pegou uma cartinha dali, boa. Seis de dez já, hein. Entendeu? Bota mais uma ali. Não, calma. Essas aqui são ruins. Vou pegar mais umas. Vou abrir. Caralho. 476. 79 conto essa carta, mano. 479 conto essa carta. Essa carta é monstruosa, velho. A melhor carta do jogo. Caralho, mano. Vale a pena eu vender essa carta. Eu devo guardar, mano. Essa carta vale 400 pau, mano. Maluco. Que sabedoria de ir ali e abrir mais um pacotinho, hein. Cacilda, maluco. Ah, vou botar pra vender. Só com ela eu libero mais um monte de coisa pra loja. Caraca. Essa é a braba, mano. Cadê ela? Olha lá. Ah, não vou vender, não. Vou guardar ela por enquanto. Ela podia me ajudar bastante, né? Essa é a verdade. Não, vou vender ela, não. Deixa ali, deixa ali. Deixa ela aí. Deixa ela guardadinha. Caraca, mano. Eu peguei uma carta monstruosa, velho. Preciso vender só mais uma cartinha. Aí eu mato essa task aí. Aí. Opa, chegamos no nível 5. Chegamos no nível 5. Deixa eu acender a luz aqui pra galera. Tá, esse é o último dia, tá, gente? Esse é o último dia. Não vou me alongar mais. Até porque a minha garganta não tá legal. Aqui. Gastei 300 pau, comprei. Agora vou comprar um pacote. Compra um. Compra um. Bota um no carrinho. Quanto é que é um rack? Quanto é que é um rack? Ah, é 300 pau, mano. Ah, dá pra comprar um rack e uma coisa. Ah. Ah, volta lá no meu carrinho das cartas. Aí. Preciso de dinheiro agora, mano. Pô, agora é uma boa hora pra vender aquela carta, né, mano? É uma boa hora pra vender aquela carta, velho. Não. É 82, tá certo. É uma boa hora pra vender aquela carta. Meu querido, deixa eu colocar aqui pra vender. Ué. Posso botar isso aqui mais pra trás. Pô, e por que que tá aqui, então? Aí. Chegou novas cartinhas, gente. Querem comprar já pra... Pra testar aí, ó. Deixar um pouquinho espalhadinho. Já comprem pra testar já. Vê se vocês pegam cartas melhores aqui. É... O preço. Pô, mas aí tá mais barato que aquela outra, velho. Isso aqui tá 3,40. Não, não. É preço cheio, mano. 3,50. 3,50. Preço cheio. Deixa eu abrir uns pacotinhos aqui, vamos ver. 4,70. Uma carta que vale um valorzinho legal. Tudo carta nova. Caraca, eu peguei duas cabeças. Ok. Quanto mais variedade, mais eles compram, né? Ok. Bota aqui a de 4,70. Uma, duas, três. Três. Qual que é a de 4,70? É, as mais caras ficam aqui, né? Bota 10% acima. 10% acima. Já comprou. Mal botei ali, já comprou. Não, comprou outra. Olha ali. Essa, essa a gente vai matar. Ah, não. Agora eu preciso completar 100 vendas. Eu já bati a outra, a outra task. Eu já completei. Já foi 54 vendas. Agora eu já tenho 54 clientes, já. Maluco, eu nem vi o tempo passar, velho. Eu nem vi o tempo passar. Valeu. Não, não, não. Moça, vai embora, vai embora. Tá na hora de ir embora, já. Vai embora, moça. Vai embora. Vou comprar mais um pack de cartas. Comprar dessa aqui. Vou sonhar com essa musiquinha hoje. Aí. Não tenho grana, não dá pra comprar os outros. Só se eu vender aquela carta lá. Cara, eu vou botar essa carta num preço... 500 pau. 500 pau. 500 pau eu subo a loja. Ela com certeza não é nem de longe uma das mais caras. Né? Ela não é uma das mais caras. Com certeza. Tem cartas muito mais caras que ela. Com toda a certeza do mundo. Por quê? Porque se ela veio num pacote básico... Por esse valor. Eu vou vender ela 10% a mais? Não. 20% a mais. 20% a mais. Porque ela é uma carta braba. Difícil de achar. Então eu vou vender 20% a mais. Vai ter louco que vai querer comprar. GG, né? Finaliza o dia. Play jogada. 18 horas e 10 minutos. Dia 3, dia 4. Bom, gente. Pra que tenha mais conteúdos de TCG Card Shop Simulator. É necessário que você deixe o seu like. Porque isso me ajuda a saber que vocês querem mais conteúdos do game. Principalmente a galera que curte jogos no estilo simulador. Eu tô sempre tentando trazer jogos sobrevivência, simulador. De vez em quando um RPG. De vez em quando um joguinho que mistura um terrorzinho. De vez em quando um gestão. Sempre que lança alguma coisa legal. Ou algum jogo que eu estou com vontade de trazer. Eu trago também. Porque aqui não é canal de um estilo de jogo só. Eu gosto de trazer vários jogos diferentes. Obviamente tem aqueles que acabam se sobressaindo. Tipo, sobrevivência que é o que mais tem. Junto com o simulador. Enfim. Então deixa o teu like. Comenta aqui embaixo. Sugestões de jogos também deixa aí nos comentários. Valeu. Tamo junto.